Fala pessoal, e aí, tudo bom? Eu estou viajando de Arco Verde para Tupanatinga, aqui na rolovinha estadual PE270, Pernambuco. Eu poderia deixar aí de mostrar a vocês que paisagem bonita aqui, nesse trecho, após a cidade de Buíque, no sentido Tupanatinga. O pé de alcalipto aqui, bastante bonito, chega aquela sombra na estrada. Eu me lembro, há alguns anos atrás, passava por aqui, e o pé de alcalipto era bem pequenininho, não chegava nem a um metro e meio de altura. E olha como é que eles estão hoje, depois de uns 15 anos, mais ou menos. Que vista bonita que está nesse pé de alcalipto aqui, na margem da PE270. E olha como é que eles estão aqui. E olha como é que eles estão aqui. E olha como é que eles estão aqui! Amém. Amém.